hoje eu estou começando é um vídeo diferente estou mostrando esse torresmo aqui ó maravilhoso divino que a gente vai fazer na panela depressão eu já dei esse torresmo há um tempo atrás que foi compartilhado no Facebook nos grupos de receitas do Facebook que já passou de 5 milhões de visualizações esse torresmo então eu vou dar novamente para vocês esse torresmo que você pode fazer é super fácil não vai sujar o seu fogão não vai estourar assim você não vai correr o risco de queimar super fácil faça aí que você vai adorar fazer esse torresmo então bora lá comigo fazer esse torresmo maravilhoso de dar água na boca beijos da Mara então minha gente bora lá receitinha desse torresmo delicioso que que nós vamos fazer aqui eu tenho um quilo de torresmo de barriga agora que aqui que nós vamos fazer nós vamos jogar um pouco de sal nesse torresmo não muito né gente para não ficar muito salgado né elas vão dar uma misturada aqui esse sal aí minha gente é o seguinte é super fácil em uma panela de pressão olha aqui você tem que colocar um pouco de óleo vamos colocar mais ou menos uma xícara de chá de óleo exatamente ó tá vendo ó dá para vocês verem lá dentro porque o torresmo vai soltar gordura depois viu gente aí a gente vai colocando os torresmo olha desse jeito aqui dentro nós vamos dar uma mexida nesse torresmo ó por enquanto é só o tolcinho né olha desse jeito aqui gente super fácil de fazer sem sujeira você vai amar sabe que é amar bom nós vamos pegar a tampa da panela vamos colocar ó tiramos a borracha gente por favor vai esquecer não vai esquecer de tirar a borrachinha vamos tampar a panela vamos colocar a válvula vamos colocar a válvula exatamente isso prontinho que que nós vamos fazer agora nós vamos levar em fogo médio mais ou menos uns 10 minutos nós vamos deixar a panela lá 10 minutos nós vamos abrir e vamos mexer aí nós vamos a gente vai pegar vai deixar mais uns 10 minutos então é vai levar mais ou menos uns 25 minutos ok mas eu vou falar certinho eu vou marcar desde a hora que eu coloquei no fogo certinho quantos minutos levou para ficar mas o importante é que o torresmo aqui não vai fazer sujeira você não vai se queimar você vai poder comer você vai poder comer um torresmo gostoso e feito na panela de pressão sem perigo algum né então lembrando você é você vai por no fogo quando fizer você tem que marcar no relógio quando fizer 10 minutos você abre mexa deixa a panela lá depois deixa mais 10 minutos aí você vai vendo que tem que ficar amarelinho gente hora que ele tiver amarelinho é que ele já tá no ponto é claro que eu vou mostrar para vocês né então até já bom gente faz 10 minutos que tá aqui no fogo agora eu vou abrir a panela eu baixei o fogo olha só agora nós vamos dar uma mexida aqui você pega uma colher de pau se tiver ou alguma coisa com carbo bem comprido viu gente olha só gente vocês viram que não estourou nada né vamos tampar a panela novamente aí a gente vai é daqui 10 minutos minutos abrir a panela mexer novamente bom gente deixei mais 10 minutos a panela aí o que que você vai fazer você vai tirar a panela do fogo por mais segurança para ter mais segurança né olha só aí você vai abrir a panela porque enquanto ele estiver estourando é porque ele não está no ponto viu gente olha para tomar cuidado aí ó com o cabo bem grande você vem e mexe mas tira do fogo viu gente para você ter mais segurança de mexer o torresmo dependendo da pele gente vai ficar é pronto mais rápido aquela que não tem essa gordurinha então como esse é tolcinho de barriga ele demora um pouco mais olha só então em cada 10 minutos você tem que ir mexendo e aí ó não espirra não estoura nem nada ele só vai estar prontinho a hora que ele não estourar mais dentro da panela e tiver assim ele vai ficar submerso ao óleo então por isso que hora que ele não tiver mais estourando dentro da panela você pode abrir a panela e ir mexendo porque o ponto dele é bem amarelinho ó tô mexendo aqui não tá estourando nada agora nós vamos deixar mais 10 minutos 10 minutos no fogo alto aí ele não vai estourar mais assim quando tiver dando os 10 minutos lá ele não vai estar estourando mais aí você vai é hora de você abrir a panela você vai ficar mexendo esse torresmo até ele ficar moreninho bom gente o torresmo tirei a tampa olha só ele já está no ponto ele já está amarelinho depois ele não estoura mais gente ele não estoura mais viu olha só o ponto que ele tem que ficar amarelinho viu olha só cada torresmão agora a gente vai tirar esse torresmo então deixa eu tirando aqui eu tenho essa peneirinha aqui gente aonde eu vou colocando os torresmo eu vou desligar o fogo agora então gente ele levou uns 30 minutos aqui na panela da panela de pressão então a gente vai ó tirando tá vendo ó que bonito olha só aí é só ir tirando gente que maravilha né viu só sem sujeira sem se queimar maravilha olha aqui ó gente ó tá vendo ó olha que torresmo bonito aí a gente vai tirando tudo e a gordura você pode guardar gente para fazer um feijão que fica gostoso fazer um feijão com essa gordurinha fica 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 da hora gente olha que maravilha de torresmo tá me dando água na boca vocês querem que eu prove prove um para vocês é claro né gente que eu vou provar né tô aqui salivando tcharam chegou aquela hora né humm aquela hora gostosa né tô salivando aqui gente é muito gostoso eu amo torresmo né mas eu vou dar uma provadinha para vocês vou pegar um aqui olha só olha cada torresmão então bora lá olha o barulhinho da felicidade olha só humm gente isso é torresmo de barriga eu gosto desse daqui também ó esse molinho olha aqui ó humm meu Deus é de comer rezando gente vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado dessa receita inscreva-se no meu canal dê joinha e compartilhe nas redes sociais é claro gente não se esqueça de tocar o sininho abaixo do vídeo sabe por quê porque você tocando o sininho você vai receber notificações de tudo que eu posto aqui no meu canal se você não tocar você não vai ficar sabendo com a ajuda de vocês nós vamos chegar a meio milhão de inscritos em ajude aí compartilhando no instagram facebook nos grupos de facebook onde tem receitas vai ajudar bastante nosso canal viu que o canal é de vocês também viu vou ficando por aqui beijos da maracape que o bom deus abençoe a todos nós e aí 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 e aí